Nada nem ninguém vai nos separar novamente. E eu prometo. Eu te amo, Ana Lúcia. Eu te amo muito, filha. Ana Letícia? Minha irmã? Ai, meu Deus, eu não posso acreditar. Depois de tantos anos, está aqui, na minha frente. Você não vai me dar um abraço? Anda, filha, vai lá. É sua irmã. Vai. Ah, Ana Lúcia. Nunca achei que algum dia eu voltaria a te ver. Pai, minha irmã. Me fez tanta falta, tanta falta.